é incrível né faz uma faixa para pedestres e não fazem a passagem do pedestre você vai atravessar a rua aqui você é obrigado a entrar na outra pista e ali cruzar aqui inclusive essa faixa deveria ficar mais para trás ou alongada porque é impossível atravessar com segurança ainda mais depois que inventaram a motocicleta não sei se arrisca a ser atropelado de mil maneiras